Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês meninas? Espero muito, muito que sim, estamos começando mais um vídeo Ai, eu tô aqui gente, com meu quarto sem arrumar, meu Deus do céu, que correria danada Hoje a gente pegou a chave, a gente pegou não, a gente está indo lá na imobiliária agora pra pegar a chave do apartamento da minha mãe Graças a Deus, gente, vou contar pra vocês um pouquinho o que aconteceu, só pra vocês entenderem A minha mãe ia morar no mesmo prédio que a minha sogra, a gente tinha visto um apartamento pras duas lá, né E aí a gente fechou o da minha sogra e aparentemente até então o da minha mãe estava certo também Pra alugar junto lá no mesmo prédio que a minha sogra, só que daí quando a imobiliária pediu os documentos pra dona Pra fazer o contrato, a dona falou que não ia mais alugar aquele apartamento, que o marido dela ia alugar pra um parente Aí até então a gente tentou arrumar um apartamento pra minha mãe, de qualquer forma lá nesse mesmo prédio que a minha sogra Não deu certo, gente, fizemos de tudo que vocês imaginam, não deu certo Aí a gente conseguiu um outro apartamento que era de frente com aquele ali da minha sogra, sabe Só que era um outro condomínio, né, tal, só que era de frente E aí a gente foi lá, viu, gostamos, né, compramos as coisas Que inclusive eu comprei tudo pra minha mãe, comprei geladeira, comprei a máquina Porque a geladeira dela não ia caber, a máquina dela não ia caber Então assim, tava tudo certo, né, pra poder alugar aquele ali E aí a gente foi, era a cozinha planejada e é apartamento, né, vocês sabem que é bem pequenininho Ai gente, eu tô cansada assim, porque eu subi a escada correndo, tá Eu sei que teve umas meninas aí preocupadas comigo, falando que eu tava sempre cansada Quando eu tava falando, mas é porque quando eu subo as escadas ali eu fico muito cansada, gente, meu Deus do céu E aí eu fico com essa respiração Mas voltando ao assunto A gente comprou tudo que minha mãe precisava A gente mediu tudo, comprou tudo no tamanho, tudo certinho Pra aquele apartamento, porque tinha dado certo aquele apartamento até então, né Aí chegamos na imobiliária e tal A imobiliária pegou e falou assim Ah, que é a mesma que a gente alugou a minha A gente só tá esperando o dono passar os documentos pra poder fazer o contrato E nisso, gente, ficou Foi numa sexta-feira Aí, né, não deu Passou sábado, domingo Na segunda-feira a gente ficou tentando Resumindo, chegou na segunda-feira O cara acha que tava querendo alugar o apartamento e não era o dono Gente, pensa numa confusão Parece que ele não era o dono porque eles pedem A imobiliária, eles pedem um documento pra comprovar que é o dono Pra não ter problema depois, né Vai que a pessoa não é o dono do apartamento E aí eles alugam, o dono aparece Aí eles pedem esse tal documento aí Pra comprovar e o cara não queria passar Resumindo, ele não passou o documento Pra comprovar que ele era o dono E o apartamento tava no nome de uma mulher O IPTU tava no nome de uma mulher Resumindo, perdemos o apartamento Porque não deu certo pra alugar Aí lá vai a gente procurar mais uns apartamentos Pra ela E nisso, gente, ficamos olhando vários apartamentos Até que a gente encontrou esse Que a gente gostou bastante E a gente queria perto aqui de casa, né A gente gostou bastante desse apartamento E graças a Deus, deu certo, gente Esse deu certo, graças a Deus A gente tá indo lá agora pegar a chave A gente já assinou o contrato E aí amanhã a gente vai ver se faz a mudança Vamos ter que pedir autorização, né Pra fazer a mudança amanhã Então é isso, meninas Espero muito que vocês gostem do vídeo Não esqueçam de clicar no gostei Já se inscrever se você ainda não for inscrita E bora comigo pra mais um vídeo Misty mountains, dusty roads ahead Crossing rivers, dreaming of a bed From a window in the mighty clouds Up high I can touch a stream of gold above Breaking through with hope of light and love Giving peace of mind to those of us Who try Try to make a way I can hear you say Let the sun shine on the broken Let the summer come again Let the heat find all the frozen Bom, já trouxemos um pouco pra cá Olha aí Muito gostoso Tipo coisa, mais pesa Aí tem um pouco na camanete lá Ainda vai terminar de carregar aqui pra dentro agora Tipo coisa, mais pesa You have seen a thousand lovers meet You have seen a thousand tired feet Seen them rest upon a hill beneath a crown Tried to make a way I can hear you say Let the sun shine on the broken Let the summer come again Let the summer come again Let the heat find all the frozen Let the force in Cause I am up Let the force in Cause I am up Let the force in I am above Above I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up No, I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without you I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know I wouldn't know what to I wouldn't know what to Baby, without you I wouldn't know what to I wouldn't know what to Do Oh, you know, oh, you know, oh, you know When you go with me Sometimes I forget to breathe I'm looking in your eyes Wish you could see the things I see I don't wanna Pessoal, tá comigo? Tensado? Partiu? Partiu? Primeira parte? Primeira parte Segundo... Agora eu vou passar Segundo round Segundo round I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without you I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know I wouldn't know what to do Baby, without you Baby, without you I wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know You got me wrapped around your finger Tell me what you wanna do I think we're part of something bigger And now my mind is filled with you Oh, you know, oh, you know, oh, you know Oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without I wouldn't know what to Baby, without I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without I wouldn't know what to do Baby, without I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do Vamos lá. 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 Música Gente, chegamos aqui na minha mãe Já, olha só Nem é alta não Só no 11º andar Olha a altura, gente Meu Deus Tem que ver esses prédios, né? A gente tem lá que demorou de ouvir Da onde a Carol morou também Não parece? Olha lá É só terra e meio É moral no primeiro, né? E o terceiro só Ah, é de 3 andares E é um condomínio Olha lá na frente, a portaria Então bora trabalhar, né? Bora abrir as coisas, mãe? Bora Vamos abrir as coisas Porque nós queremos abrir logo Obrigado Obrigado Obrigado.